Não, eu não enfrenti essa oportunidade, a felicidade de ver ele em campo jogando contra ele, né? Mas, eu acho que todo mundo fica triste em ver um jogador que nem ele estar se aposentando, sendo que podia ficar até o final do ano, né? Mas sabemos como está complicada a situação lá. Desejo boa sorte para ele, um jogador que eu me inspiro bastante, me ajudou bastante. Eu vendo jogos dele, é complicado saber que ele vai se aposentar amanhã, foi uma surpresa também para mim, mas eu desejo boa sorte para ele, que nesse rumo fora do futebol ele possa ter muitas conquistas na vida dele.